Estavas ligado com a câmara e estabas com mais atenção. Foda-se, não é lindo? Não é lindo tu depois vês esta merda, meu? Não, mas está ali horrenda. Olha a minha vizinha, meu. Estou vizinha? Estou a usar, estou a usar. Pá, se vai me parar, ela está aqui sozinha. Estás parvo, ok? Continua, Tiago. Não, ela está aqui sozinha, não... Pá, eu já tenho que ver tudo isso. Pá, para, 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 deixa a vir, deixa a vir, sabe já que é... Pá, pode ser ajeitosa. Não, assim, por aí. Boa noite. Olá. Boa noite. Onde é que vai? Onde é que vai? Está bem, pode ou seja. Pode vir? Pode, pode, o carro é teu. Não há problema nenhum. Ah, siga. Então, estás bem? A gente se não se entra. Eu fico já ali à frente. Ok. Vamos. Então vai. O que estás aqui a fazer estas horas, para... Tu? O que estás aqui a fazer estas horas? Pode ficar aí um bocado incomodada com a cámara, ou está aqui? Ou está lá isso? Está melhor de jogar essa câmera. Estou, mas aconteceu alguma coisa? Como é que sempre nos relaciona isso ao teu nome? Curiosa. Aconteceu alguma coisa lá atrás? Ok. Oh, estás com essa merda ligada outra vez, não estás? Qual, o David? Desliga lá e isso. Claro. Mas tens esses estes e que estás bem? Não queres bem nada? Não. Há-lhe água? Há-lhe água? Há-lhe água? Há-lhe água que és de ver alguma coisa? Os outros vais? Sim. Porque há de ficar na velocidade. Há-lhe água que és de ver alguma coisa. Não, só vou tentar descobrir o que é que se passa. Há-lhe água que és de ver. 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 E é Afonso? Foi ali que eu tive um acidente. E eu morri. Hum! Há-lhe água que és de ver. Não há de ver. Tchau, tchau. Tchau.